Então gente, até onde vai o direito de uma concessionária em fazer valer obrigações a que se diz ter direito? O morador de Manaus mostra pra gente agora dois vídeos que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, um vídeo onde dois funcionários da empresa Amazonas Energia realizam serviço em uma casa, sem que os donos estivessem presentes. Olha só que história é essa. Primeiro que isso por si só já está errado, porque ninguém pode cortar a luz de ninguém sem avisar alguém pra acompanhar o corte da energia elétrica. Preste atenção. A Samara Marcia vai contar esses detalhes pra gente e daqui a pouco a gente comenta. Põe no ar pra mim. Exatamente. Nós recebemos esse vídeo há mais ou menos uma semana, onde dois homens funcionários da Amazonas Energia aparecem cortando, quebrando a parede do proprietário sem autorização dele. Os vizinhos entraram em contato e disseram que não tinha ninguém em casa. O morador ali que estava filmando toda aquela situação, ele até perguntou, comentou que ele não podia quebrar porque era contra a lei e tudo mais. E o funcionário ainda ironizou com uma pergunta. Você é o dono da casa? É uma situação totalmente desrespeitosa. Nós conversamos com algumas pessoas que não concordam com esse posicionamento. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, a Marcia, acompanhando os trabalhos da casa e agora quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o deputado João Luiz. Deputado, como é que funciona? Realmente é proibido por lei? Quais as penalidades que a empresa pode sofrer com isso? A resolução da ANEL 414-2010 dá lá toda a direção para como deve ser efetuado o trabalho, fora a legislação que também direciona como que deve ser feito o trabalho. Eu acompanho o vídeo, assisti o vídeo e quando eu assisti, logo me espantei o absurdo que foi feito ali. Primeiro que aquele trabalhador não é pago para ser pedreiro. Ele não é pago para ser pedreiro, ele é pago para poder cumprir a OAS que foi designada a ele. A OAS que foi designada para ele foi para ele estabelecer ou instalar o relógio, o contador. Porém, ele estava quebrando uma propriedade privada. Isso é inaceitável. Não justifica de maneira nenhuma. Ele está ali quebrando, não tendo nenhuma educação quando é abordado. E isso nós vamos acionar a companhia de energia, pedir explicações, a companhia de energia, Amazonas Energia, o que eles vão fazer com essa situação, porque o consumidor não pode passar por isso. Primeiro, ele tinha que ter a presença do consumidor ali. O consumidor tinha que autorizar ele. E mesmo o consumidor autorizando, o funcionário da empresa deveria falar, olha, nós não viemos aqui para quebrar. Você precisa adaptar para a gente estar lá. Não foi nada disso feito. Então nós vamos chamar aqui o representante da empresa para se explicar, para dar informação ao consumidor, para poder justificar os maus tratos que foi com aquele a pessoa que está apertando, embora a pessoa não estava se identificando, mas não é esse comportamento que deve tratar o consumidor. Se o consumidor, qualquer consumidor, passar por esse constrangimento, pode nos procurar aqui na Comissão de Defesa do Consumidor, que nós vamos acionar, nós vamos fazer cumprir o que a resolução da ANEL trata e também o que a legislação trata aqui no Amazonas. Muito obrigada, deputado. Então, Márcio, é um valor bem alto dessa multa, não é mesmo? E quando for chamada aqui a empresa do representante, essa também não vai ser a primeira vez que eles vêm até a casa para apresentar esclarecimento sobre essas atitudes que a empresa tem tomado com a população, viu? Volto com você. Sem prejuízo dos danos morais cabíveis. Só para deixar claro, meu conselho à família, contrate um advogado, interponha uma ação contra Amazonas Energia e cobre um dano moral bem gordo para poder entender que não pode invadir o domicílio de ninguém, quebrar o domicílio de ninguém, tá? Porque ele praticamente ali, ó, invadiu, tinha o obstáculo e quebrou o obstáculo. Tem que saber direitinho até onde vai essa legislação, contrata um advogado e entra com uma ação contra Amazonas Energia e olha, esquece, deixa para entrar como poupança, tá? Porque não está certo fazer isso, não. Isso é um desmando. 12 horas e 37 minutos, vamos embora mudar de assunto? Quer ganhar um kit escolar completo e super especial? Vem cá que eu vou te falar mais uma promoção do seu cartão Avancar. O Avancar, em parceria com a Livraria Concorde, realiza a promoção Volta às Aulas com o cartão Avancar na Livraria Concorde. Serão kits escolares da melhor livraria da cidade, IKEA, e que aceitam seu cartão Avancar. E claro que eu vou fazer a entrega com a turma do Avancar e da Livraria Concorde aqui no programa. Vá até o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar e no Instagram da Livraria Concorde, arroba Livraria Concorde. E veja como é que você faz para participar. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau! 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 Tchau!